Estádio Albertão, palco do primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Piauiense entre Autos e Ouerense. Em campo, uma rivalidade do interior do estado que vem crescendo a cada confronto. Até o apito final do árbitro, Autos e Ouerense protagonizaram bons lances no setor ofensivo. Sem a rede balançar no estádio Albertão, o placar ficou mesmo no 0x0. Ali o resultado desse jogo, 0x0, um jogo duro e agora a decisão lá na casa do Ouerense. A sua avaliação do jogo, professor? Olha, o nosso objetivo era vencer e a meta era obter uma vitória para o segundo jogo. Não vencemos e também não atingimos a nossa meta que era a vantagem para o segundo jogo. O jogo foi pegado, foi difícil, foi. Mas nos nossos 20 minutos iniciais tivemos a oportunidade clara de sair na frente. Se tivéssemos saído na frente naqueles 20 minutos iniciais, o jogo seria totalmente diferente. Mas não fizemos os gols com as chances que criamos e depois o Ouerense melhorou e equilibrou o jogo. Mas no final do primeiro tempo também tivemos a oportunidade. Mas enfim, acho que o grande pecado nosso foi nos 20 minutos iniciais não termos feito um gol. No segundo tempo o jogo ficou totalmente equilibrado, o desespero bateu em cada um, a gente perdeu a concentração, perdeu o equilíbrio emocional e não conseguimos fazer um segundo tempo, nem muito distante dos 20 minutos iniciais. E por sorte nossa e graças a Deus não tomamos o gol no final do jogo, mas o jogo está em aberto. Não vencemos, não obtivemos vantagem, mas o jogo está igual. A gente sabia que seriam dois jogos para a semifinal e tudo passaria pelo primeiro jogo. Lógico que independente do resultado que acontecesse aqui, tudo se definiria em oeiras. E nós conseguimos um resultado importante, buscamos neutralizar o Autos e consequentemente buscar a vitória. Tivemos as oportunidades, principalmente no segundo tempo, mas a expectativa foi que foi um grande jogo contra uma equipe forte, importante. E o Oirense mostrou o seu valor, o porquê de estar disputando uma semifinal do Campeonato Viauiense. E agora é trabalhar durante a semana para que a gente possa superar o Autos e conquistar a oportunidade de disputar a final. O 0x0, como isso te deixou satisfeito aqui em Terezinha? A performance da equipe me deixou satisfeito. O resultado a gente veio para tentar a vitória. Tanto é, dentro das trocas que nós fizemos, foi sempre em busca da excelência para que a gente pudesse enfrentar o Autos. Lógico, neutralizando os pontos fortes da equipe do Autos, a característica do jogo que se desenhou, principalmente depois que começa a partida. E você tem que ter uma leitura boa. E a gente teve dificuldade na primeira parte, mas o desempenho, a entrega dos meninos e a performance, principalmente, me deixou muito satisfeito, porque nós mostramos o porquê que o Oirense chegou numa semifinal e com totais condições de poder superar a forte equipe do Autos e chegarmos à final.